É isso aí, cambada! Aqui quem tá falando é o Kelsensei. Tudo bom com vocês? É isso aí, turma! Nesse vídeo, eu vou fazer uma pequena fanart de um filme que eu vi há algum tempo, que foi A Bela e a Fera. Ah, Kelsensei, mas aquele filme já passou faz tempo! Eu sei que passou faz tempo, mas só agora eu consegui o equipamento necessário pra fazer a filmagem. Então, bora pro vídeo? E vamos começar com o nosso querido esboço. Antes de qualquer coisa, planejem mentalmente o que vocês querem. E, se possível, treinem numa folha separada, uma folha de rascunho qualquer, o que vocês querem. Caso vocês não queiram fazer diretamente na folha. Se vocês quiserem fazer diretamente na folha, não tem problema. Mas, façam com um traço bem leve, com um traço bem fraco, que possa ser facilmente apagado. Treinem bastante! Assim que vocês terminarem o esboço geral, comecem a dar forma a esse esboço. Observem cautelosamente o que vocês estão fazendo. Não se esqueçam disso. Sob nenhuma hipótese. E, façam com cuidado. Façam na calma. O que vocês estão vendo? Tá rápido, porque eu acelerei o vídeo. Apesar de que... É óbvio que eu acelerei o vídeo. Comecem a dar os detalhes nos corpos. Primeiro vocês vão desenhar o que tá de baixo. Depois vocês vão desenhar o que vai em cima. Primeiro vem o corpo. Depois vem a roupa. Nunca se esqueçam disso. Prestem bastante atenção no corpo que vocês estão deixando. Prestem muita atenção mesmo. Bastante cuidado, porque isso vai influenciar muito na roupa. Não que seja necessário dizer isso, mas a roupa é uma camada acima do corpo do personagem. Levem em consideração que, geralmente, geralmente, não são em todos os casos, só pra constar. Nos corpos femininos, as roupas são um pouco mais justas. Nos corpos masculinos, as roupas são um pouco mais folgadas. Então, procurem... É, procurem seguir essas regras, apesar de que há exceções. Agora, uma rosa aqui, pra contemplar aquele filme maravilhoso. E, já que eu tô falando no filme... Cara, na moral, que filme bonito. Mano, eu não tenho como descrever o filme de tão bonito que é. É, simplesmente... Lindo. E eu confesso que eu chorei do começo ao fim. Não, turma, eu não tenho problemas mentais. Eu sou apenas chorão nas horas certas mesmo, viu? Agora, voltando ao nosso querido assunto principal. Notem aqui... Que eu estou começando a dar os detalhes... Com um traçado um pouco mais forte. Nesse caso, não tem problema. Só pra constar. Não tem problema vocês... Usarem um traçado um pouco mais forte após o término do esboço. Só pra constar. Tá? E... Botão dos detalhes. E, já partimos aqui... Para o uso da caneta beco de pena. Vocês podem observar que eu estou usando a caneta mosquito. Uma das canetas mais finas que tem pra vender. Como é uma caneta muito fina... Ela é excelente pra dar os detalhes. Façam com cuidado. Façam com calma. Observem o que vocês estão fazendo. Já que, como essa caneta é do tipo que se molha no tinteiro... Qualquer coisinha, borra tudo. Mesmo essa caneta secando bem rápido. Se vocês não tiverem cuidado... Se vocês não afastarem o máximo possível das pontas dos seus dedos da ponta da caneta... Vocês vão acabar borrando. Cuidado com isso. Vocês podem reparar que... Já dá pra ver uma boa diferença... Entre a caneta beco de pena com manquinho... E a lapiseira apenas com grafite. Já dá pra ver que os traços estão bem mais nítidos. Dá pra ver que o traço está bem mais escuro. Esse é o efeito da caneta beco de pena. Não se esqueçam do nanquinho. Observem as roupas dos personagens. Se eu não me engano... A história da Bela e a Fera se passa... Se passou, aliás, há cerca de trezentos anos atrás. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, por favor. Notem vocês que... Essas roupas de gala... De baile... Essas roupas chiques, aliás... Eram... Bem ornamentadas... Bem ornamentadas... Bem detalhadas. Observem... Que geralmente... Os ornamentos... Os desenhos de enfeite dessas roupas... Tinham formas de ramos de árvores... Espirais... Tinham detalhes de folhas... Isso se deve à moda da época... Que é uma coisa bacana que vocês podem usar... Para pesquisar ao seu favor... Principalmente quando vocês forem desenhar roupas... Às vezes vocês querem desenhar uma coisa de uma época que se passou há 500 anos atrás... Às vezes vocês querem pesquisar roupas que se... Que eram usadas 10 anos atrás... Então... Uma dica bacana para vocês é... Pesquisem... Pesquisem... Cada detalhe... A respeito das roupas que vocês querem... Observem bem o quanto elas são folgadas... Observem bem o quanto elas são apertadas... Observem bem o quanto elas ficam soltas... Observem como que as roupas ficam nos ombros... Nos quadris... Nos tornozelos... Observem... Tudo! Prestem atenção que eu mudei de caneta... Agora eu estou usando uma caneta bico de perna... Um pouco mais grossa... Do que a mosquito... Eu... Não sei a espessura exata... Dessa caneta... Mas enfim... Eu estou usando ela... Para dar os contornos gerais... Aos personagens... E principalmente... A flor... A nossa querida rosa... Estou falando como se fosse uma tia minha... Usem uma caneta mais grossa... Para dar um contorno bacana... Principalmente para destacar... Os elementos do desenho... Que no caso são os personagens... No caso a Bela e a Fera... O casal... E a Rosa... Que está à frente deles... Levando em consideração a perspectiva... E que a rosa está à frente dos personagens... O ideal nesse caso... É vocês darem contornos gerais mais grossos à rosa... Do que aos personagens... E a nossa arte... Está quase... Que completamente terminada... Finale... É isso aí turma... Obrigado por verem o vídeo até aqui... Fico muito feliz com isso... Muito obrigado de coração... Se inscreve no canal... Dê like... Bota nos comentários... O que vocês gostariam de ver... Que... Eventualmente... Eu vou fazendo... Beleza então... Muito obrigado... E... Dê like... Dê like... Dê like... Dê like... Dê like... Dê like...